A Organização Meteorológica Mundial revelou nesta terça-feira que o atual episódio de El Nino é um dos mais fortes já registrados. Segundo os dados obtidos, as temperaturas devem permanecer altas até maio. O fenômeno meteorológico El Nino, que registrou máxima intensidade em dezembro, é um dos cinco mais fortes registrados, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, que prevê temperaturas superiores à média entre março e maio. O fenômeno perde progressivamente a força, mas vai continuar a ter impacto sobre o clima mundial nos próximos meses, alimentando o calor captado pelos gases do efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Nino corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico Tropical e aparece com uma periodicidade de entre dois a sete anos, com duração de nove a doze meses. O fenômeno modifica a atmosfera em escala planetária e aquece áreas distantes, com o impacto que se soma às alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas. O atual episódio, que começou em junho de 2023, atingiu o pico entre novembro e janeiro, com um valor máximo de quase dois graus acima da temperatura média da superfície do mar. A OMM indica que existe a possibilidade de que Laninha, que ao contrário do El Nino, provoca a redução das temperaturas, se desenvolva mais tarde este ano, depois de um período de condições neutras entre abril e junho. A OMM indica que existe uma vida de cenário entre abril e junho.